Foi! Foi? Oi, pessoal! Amanhã vai sair o meu pai, né? E do meu, que aqui é a Raíssa, no comando da Raíssa. Iba! Eu sou o Pietro. Eu sou o Pietro. Ele vai tocar violino, gente. Eu tô fazendo aula de violino com meu pai. Que eu não sei ainda. Eu vou tocar pra vocês. Vamos lá? Essa atenção foi horrível, Pietro. Então, grava outro. Grava outro.